A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 É suficiente! Vá, uma de destellos! E aí vai uma granada incendiaria! Aí vai uma granada incendiaria! Ah, que pasa? Te duele? Ah, que pasa? Te duele? Ah, que pasa? Ah, que pasa? Ah, que pasa? Ah, que pasa? Fuego! No hay algo para nos dejar! Descarga! Han echado a perder el futuro de este mundo! Nos han condenado a todos! Gracias. Sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acho que vamos ter que dormir Me dieron! Me dieron! Me dieron! A ver se espadão e me saiba! A ver se espadão e me vaa! âmame! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Me alcançaron! Fue comigo! Isso bastará. M****! Derrubado! M****! 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 Granada de destellos! Lançando humo! Vamos! Alta o fogo, idiota! Não tenho o toque. Necesitamos munições aqui! Estrancos! 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 Espada ao frente! Me cago en la puta mierda! Levántame! Ya tuve suficiente, Nuna E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?